O que é o Senhor? 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 com alegria, com alegria da comunhão, a libertação, renovando, Pai, movendo, Senhor, ao Deus nos mostrado, age por forma de vontade, me peço teus anjos, meu Pai, para nos abençoar, oh, Deus, nós sabemos que o Senhor é que nos guarda, Pai, nós te entregamos ao Senhor, aos nossos familiares, que eles vão alcançar cada um agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, a vida, a vida, quarta-feira, é o curso de prosperidade, amém? Bom que muita gente está podendo vir, estar de férias, né? Também, domingo, emissões, não esqueça, essa oferta de emissões, não esqueça de trazer, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, sexta-feira também, é o curso de libertação, venha, né? É claro que Deus move em todos os discursos, mas, o Senhor sabe, que nós precisamos direcionar em alguma coisa, para que a nossa fé, ela seja movida, né? Então, nós denominamos curso de libertação, e oramos por isso, pedimos para o Senhor por isso, então, creio que Deus está por bem, amém? Glória a Deus, que eu e você tenhamos uma semana de vitória, que as portas sejam abertas para nós, e aquela que não for de Deus, ela seja fechada, que os nossos problemas sejam resolvidos, que nós possamos, na presença do Senhor, ter atitudes, atitudes que venham, por ficar o nome do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, guarda a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te livre do homem seminário, que o Senhor nos livre, de todo acidente e incidente, que nós venhamos para casa, guardado pelo sangue do Senhor, amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta suas mãos, com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a dor de consolação do Espírito Santo, permaneça conosco, conosco para todos sempre, em nome de Jesus, amém, 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 igreja, amém, 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 Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá a doce aqui e vem o salto. Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá a doce aqui e vem o salto. Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá. Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá. Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá. Olha os docinhos ali. Olha os docinhos ali, é uma pessoa lá atrás, passa lá.